Afasta de lá o Hernando, Walter ganha a jogada de cabeça do Ademirson, olha só que coisa maluca, olha o gol contra, inacreditável! Gol! Um gol contra inacreditável aqui em Campinas! É do Goiás! Rodrigo Arroz, olha só que lance impressionante aqui no brinco de ouro! O gol contra do Rodrigo Arroz, do meio do campo ele recuou, o Emerson estava lá fora da grande área com o gramado molhado, a bola quica, ganha uma velocidade ainda maior, olha só que lance impressionante aqui em Campinas!